Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que é minha, sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Eu tô fazendo assim pra poder dar aquela espreguiçada, domingão, mas não é porque é domingão que tá todo mundo dormindo. Tá pensando o quê? Eu acordei cedo pra poder fofocar, é, e trazer aqui, juntar, fui lá na feira da fofoca, juntei tudo, gente, tava lá na xepa e trouxe essas notícias pra gente poder, né, passar o tempo. Mas antes, então, aquele recadinho, camarada, amigo, pra quem é amigo, amigo de verdade, gosta do canal e torce pelo canal, já curta logo no começo pra depois não esquecer, tá? E também compartilhe, chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte da família. Olha só, gente, que eu encontrei lá na xepa da fofoca. Olha só. Carrizar realizou uma cirurgia no nariz em agosto de 2020 para corrigir o desvio de septo. Em entrevista para a coluna de Patrícia Cogutti, do O Globo, o ator revelou que o procedimento não deu certo. E ele disse assim, Consegui respirar bem por um mês. Acho que não vou fazer de novo. Não adiantou nada mesmo. Consigo respirar de um lado só. Eu uso remédio para melhorar. Na época da cirurgia, Carrizar foi questionado se o procedimento era plástica para diminuir o tamanho do nariz e ele negou. Muita gente me perguntou se fiz plástica. Muita gente sabe que ama o papagaio. Meu nariz me lembra eles. A minha cirurgia foi só septoplastia e adenoide. A atriz Marieta Severo reapareceu nas redes sociais após vencer a luta contra a Covid. Ela ficou internada e enfrentou sintomas graves da doença. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela fez um apelo aos fãs. Entre aspas, ela disse, Eu queria falar com vocês sobre a minha experiência de ter tido Covid. Falar do meu medo, do meu pânico e o que é passar por essa doença. Enquanto eu estava lá, internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina, na vacina. E ela chegou. Marieta também fez um apelo para que todos valorizem a vacinação e não caiam em notícias falsas. Eu abraço a vacina. Abrace você também. Desde que seu nome surgiu na lista dos cotados para o Big Brother Brasil 21, Fiuk tem sido seguido de perto pelos seus fãs nas redes sociais. O ator usou as redes sociais nesta sexta-feira para mostrar uma de suas sessões de tatuagem. No registro publicado nos stories, ele colocou até uma caixa de reações onde se lê. Mostra a tatu nova. E de novo? Mas o vídeo não convenceu alguns de seus seguidores, crédulos de que Fiuk já está no pré-confinamento e que ele teria compartilhado um vídeo antigo para despistar. Eu acredito nisso, hein, gente? Alguns foram até o Twitter para apontar uma foto suspeita. O Fiuk postou foto em agosto e descobriram porque o tatuador já tinha postado, disse uma fã. Outra disse, mas a roupa deles estão diferentes. E aí, gente, será tudo um truque? É só medo para enganar? É o play antes do play? O jogo antes? Ai, estou confuso. E todo mundo quer saber, lógico, quem são os participantes da edição do BBB 21. Boninho tem dado algumas pistas em suas redes sociais e, neste sábado, ele publicou um enigma. 20, 21, 14. São os números que aparecem no enigma, seguido das letras. A, C, A, D, C, F, J, G, J, J, K, L, L, S, R, V, T, V. E claro que os internautas começaram a compartilhar seus palpites do que cada sinal significa. E muitos não conseguiram decifrar absolutamente nada, mas se juntaram com pedidos de socorro ao Boninho. E só para lembrar e faz um pouco de sentido com as letras, os nomes que mais aparecem nas redes sociais como cotados são Flávia Pavanelli, Camila De Lucas, Jéssica Cayani, a de K, as atrizes Kéfera, Carla Dias e a modelo e estudante Sacha Meneghel. Ah, sei lá, Sacha. Eita, que eu ia gostar de ver, hein? E também os cantores Fiuk e Gustavo Mioto. Será, gente? Ai, eu fico aqui, olha só, sai até fumacinha da cabeça. E neste sábado, uma notícia calcou uma bomba nas redes sociais e estremeceu o núcleo da terra. Pois é, gente. Iá e Lipe Ribeiro não estão mais juntos. Mas cadê o amor que Lipe, né, falou para todo mundo enquanto ele estava na fazenda? Pois bem, Iá usou as redes sociais neste sábado para anunciar que ela e seu então noivo, Lipe, não estão mais juntos. Ela aproveitou para esclarecer que não se trata de traição da parte do rapaz. Ela falou assim, não, ele não me traiu. Eu quem errei com ele e sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando. Lipe, por sua vez, se limitou a dizer que em breve deve conversar com seus seguidores para explicar o que vem acontecendo. Ele falou assim, sumiu um pouquinho para minha saúde mental. Semana que vem apareço e converso com vocês. Lipe e Iá começaram a se relacionar no reality de férias com o ex lá na MTV. Mas foi em A Fazenda que os dois ficaram noivos. Lipe pediu pessoalmente a mão de sua então namorada em casamento em rede nacional, no momento em que ela visitava a sede do reality antes da final. E aí, gente, vocês acreditam nesse término? É marketing? Fogo de palha? E segundo o Léo Dias, após Lipe e Iá anunciarem o término do noivado, os fãs dos dois desconfiam que tudo não passa de uma estratégia de marketing para a estreia da nova edição do Power Couple Brasil na Record TV, que tem data para ir ao ar no final do mês de abril. Será que já tem data? Hum, muito estranho isso, mas enfim. Com um término repentino, um mês após o noivado, os rumores voltaram a ganhar força na internet e deixaram os fãs dos jovens em polvorosa. Há quem acredite que o amor entre os dois realmente tinha acabado. Porém, alguns internautas apontam que isso seja apenas um truque para o nome do casal voltar à mídia. Entre aspas, que sabor maravilhoso saber que o Lipe Ribeiro traiu a Iá e estão oficialmente fora do elenco do Power Couple. Realmente, Luiz Ambiel nunca mentiu sobre o caráter desse boy lixo. Escreveu um usuário no Twitter. Já o outro disse o seguinte, eu acho que esse término é marketing para o Power Couple. E você, o que acha? E segundo o perfil Gossip do dia, Lipe Ribeiro deixou de seguir a Iá no Instagram. Eita, gente, eu tô dizendo, quando começa a deixar de seguir, quando dá esse tal de um follow, a coisa tá feia. Eu acredito que é puro marketing, entendeu? Esse povo tem fogo de palha. Que isso? Ele tava lá todo apaixonado. Ela apareceu toda apaixonada. Lá perto do final, todo mundo chorou. Ah, gente, o que esse povo tem na cabeça? Segundo o Léo Dias, Gustavo Lima passou o sábado em Angra dos Reis, negociando a compra de uma ilha. Pois é, gente, o cantor vai adquirir uma terra em um dos arquipélagos mais nobres do Brasil. Há apenas seis ilhas a venda em Angra. Uma delas, com o mesmo nome da cidade, tem 25 mil metros quadrados, um heliporto e está orçada em 5 milhões de reais. Uma outra, chamada Ilha Praia do Algodão, com três bangalôs, uma suíte master e uma piscina com bordo infinita de 38 metros de comprimento, o valor não é publicado e está sob consulta. Uma terceira ilha, a Aroeira, também está à venda, com apenas um hectare. O local possui uma casa com três quartos, uma cozinha, uma varanda e um gerador de energia diesel. E o valor? 15 milhões de reais! Pelos mesmos 15 milhões está à venda a Ilha do Japão, também na região. O espaço possui cinco casas, um deck, ai senhor, uma garagem, uma rampa para barco e um rancho. E ainda tem mais essa, gente, olha só. Por fim, a Ilha dos Porcos, com 900 metros quadrados de área construída e mais 100 metros quadrados com possibilidade de construção. Essa é a mais cara e está perto dos 16 milhões de reais. É, eu estou querendo comprar também. Perla apresentou aos fãs neste sábado o seu novo carro zero quilômetro. Mas bem, gente, com um vestido coladíssimo e bem curtinho, ela posou em frente ao veículo e comemorou a conquista que alcançou sem ajuda de homem algum. Poderosa, ela incentivou as fãs a lutarem por seus sonhos. Entre aspas para Perla, solteira, independente, mãe de duas princesas e cantora, empresária, meninas, vocês também podem. Tá, meu bem? Olha, arrasou, hein, fia? Gente, mais bafo que essas notícias, esse cabelo aqui que parece que está grisalho e eu estou começando a gostar. Será que se eu deixasse meu cabelo assim, ele ia ficar desse jeito? Porque não está, tá, gente? Isso aqui é a claridade aqui da luz natural aqui da janela. Mas olha, será? Acho que eu vou adotar futuramente, hein? Acho que eu estou gostando. Olha isso aqui, gente. Olha só para você ver. E aí, gostaram? Vocês viram, né, gente? Quando eu falei, abalou as estruturas do núcleo da Terra, né? Ou seja, o Brasil todo comentando sobre vacina, porque a vacina, cadê a vacina? Mas não, ontem teve uma pausa nacional para poder todo mundo pipocar sobre IA e sobre Lipe Ribeiro, né? Olha, de verdade, gente, para mim é tudo falso, é tudo falsidade, é tudo um balai de gato, né? Euzinho falei durante as lives, né? Que eu não sentia verdade nesse amor de Lipe por IA, IA por Lipe, não. Olha, eu fui mega criticado. Não, imagina, Adriano, eles se amam desde lá. É um casal top. Aí o top. Olha só para você ver, gente, como a gente não deve acreditar em tudo, né? Mas enfim, se gostou, deixa o like, compartilhe nas redes sociais. Aproveita que é domingo, o povo está em casa, chama todo mundo para vir para cá e eu fico bem feliz. Chegou no canal? É a primeira vez? Então seja muito bem-vindo e bem-vindo. Espero de verdade que você se instale aqui também, se divirta, faça amizade e fique bem informado de uma maneira bem divertida, tá bom? Lembrando para os novos, né, que aqui também acontece live, tá, gente? De segunda a sexta, meio-dia e meia pelo horário de Brasília tem o almoço com o fofoca e eu aguardo todos vocês para a gente. Ai, meu Deus, falta uma semana, uma semana para começar o trem do BBB. E aí, gente, esse enigma, sei não, hein, esse povo gosta de confundir a gente, né? Mas enfim, gente, no momento é só. Posso voltar a qualquer momento, tá, neste domingão. Ótimo domingo, bom descanso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.